Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu estava fazendo umas pesquisas agora, não sei nem como eu tropecei num canal de um jovem aqui, que eu faço questão de divulgar. Não cobro nada pra isso não, mas tem que dar uma força. Certas coisas tem que prestigiar, e você que estiver vendo esse vídeo, peço que você prestigie esse canal, e você veja o esforço de um jovem desse. Eu confesso que até me emocionei vendo isso, né? A gente quando está ficando velho, as nossas energias estão indo embora, a gente fica esperto numa coisa mais madura, mais expediente, mas em outras eu creio que a gente desanima. Vou mostrar pra vocês o canal, o nome do canal dele é Tecnol Assistência Técnica, no caso é Tecnol Tutoriais, ele deixou registrado assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estamos aqui, Tecnol Assistência Técnica, né? E eu tenho que colocar um Tecnol Tutoriais. Gente, muito show de bola. Adorei isso aqui. Teve um vídeo aqui que ele gostou, deixa eu ver se foi esse aqui. Qual foi o vídeo que eu achei que ele estava mostrando aqui, como é que ele montou. Aqui, esse vídeo aqui. Foi esse aqui que eu achei. Que eu comecei a ver. Gente, rapaz, ó, jovem, sei lá, talvez ele tenha 18 anos, nem sei se ele já está servindo. Já alcançou os equipamentos, correu atrás e conquistou. Olha, meus parabéns. Meus parabéns mesmo, ó. Estou aplaudindo você, meu jovem, por essa sua dedicação. Tá? Que... Deixa eu passar pra cá. Não é brincadeira não, é pra parar aqui mesmo. Vou voltar pro canal dele aqui, pra ficar falando aqui, mostrando o canal dele. Gente, olha, está novinho, só está com 5 mil. Vamos dar essa força. Merece, merece mesmo. Mas não se inscrever só por se inscrever, né? Desde que seja... Vocês vão ver que os vídeos deles são úteis. E tem tudo. Já está começando com um bom número de visualizações. Olha só. Tem tudo. Como é tecnologia, tem tudo para haver uma boa monetização. Meus parabéns, meu jovem. Que Deus te abençoe. E, gente, está aí, ó. Estou colocando isso aqui para que vocês vejam. Como diz ele, meu falecido pastor. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Enquanto nós estamos vendo aí, jovens por aí fazendo besteira. Esse aí, já jovem mesmo, se dedicando e mostrando. É possível. Ele conseguiu. Em outras palavras. Ele está dizendo o seguinte. Se eu conseguir, você também consegue. É só você querer. Que Deus te abençoe, meu jovem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau, gente. Obrigado pela sua atenção. E dá uma olhadinha no canal dele. Vocês vão gostar. Tchau. 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 Tchau.